Boa tarde, boa tarde para você que está aqui no auditório, boa tarde para você que está em casa, uma grande alegria poder estar aqui nesta Domingo em Família. Como já fui apresentado, meu nome é Luciano, tem 12 anos que eu estou na caminhada com Deus, e há 12 anos atrás, uma palavra que está lá no tratado da verdadeira devoção, a Santíssima Virgem se cumpriu em minha vida. São Luís, ele vai dizer assim, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e em graça, em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados, que se converterão e voltarão para o seio da igreja católica. Então São Luís, ele vai dizer que é papel da Virgem Maria, e lá no meio da droga, e lá no meio do adultério, ela vai lá e ela reconduz, e ela recebe amorosamente os pobres pecadores. E eu queria convidar você a dar uma salva de palmas para a Virgem Maria, e uma salva de palmas para a igreja una, santa, católica, apostólica romana, que é o lugar dos pecadores. Então essa passagem, ela se cumpriu na minha vida há 12 anos atrás. Eu fui resgatado pela infinita misericórdia de Deus. E Deus me chamou, depois disso, para fundar uma obra, onde hoje mora comigo 30 pessoas que estavam morando na rua. Pessoas que estavam lá, largadas, jogadas. Mas, Deus, depois de eu ter vivido na droga, no pecado, tantas e tantas realidades que o mundo oferece, Deus me chamou para fundar uma obra chamada Comunidade Católica Deus Pai. Onde hoje a gente acolhe moradores de rua. Mora eu, a minha esposa, 3 filhos e mais 30 moradores de rua. É uma alegria lá em casa. Pensa em uma família grande, uma família numerosa. Então, essa comunidade era uma igreja que estava desativada. Aí, nós começamos a levar os moradores de rua para morar dentro da minha casa. Eu ligava em um lugar, não tinha vaga. Ligava em outro lugar, não tinha vaga. Falei, lá em casa tem vaga, então. E comecei a levar os moradores de rua para morar na minha casa. Junto com a minha esposa, com meus filhos. Aí, Deus olhou do alto dos céus e tinha uma igreja desativada chamada Capela Deus Pai. E Deus nos chamou a acolher os pobres lá dentro da casa. Eu via Jesus dizendo para nós assim, vai e reconstrói a minha igreja. Porque a igreja estava abandonada. A igreja estava sozinha, estava fechada. E hoje, se tornou na comunidade católica Deus Pai. E lá, nós vivemos o carisma que Deus nos confiou, que acolheu o pobre. E eu vim aqui hoje, pregar a poderosa palavra de Deus. E falar para você, que a tua família tem jeito. Você que nos acompanha pela rede Evangelizar de Comunicação. Eu já queria convidar você a nos ligar aqui. No telefone 41-3-2-2-1-60-60. Vou repetir para você. 41-3-2-2-1-60-60. Nós vamos ter um momento de oração maravilhoso aqui. E nós vamos colocar os teus pedidos nos pés do tão sublime sacramento. Nós vamos adorar Jesus e pedir a tua graça, pedir a tua bênção. Por isso, ligue aqui e faça o teu pedido. Você que ainda não é sócio dessa obra. Se cadastre, faça a tua contribuição mensal. Porque a tua contribuição pode salvar vidas. Porque comigo foi assim. A primeira experiência com Deus que eu tive. Foi através de um meio de comunicação católico com uma programação católica. Então, eu cheguei em casa drogado. Eu era motoboy. Cheguei em casa drogado. Achando que ia morrer porque... Era assim. Eu acordava todo dia cedo e ia trabalhar. Pegava a minha moto, que eu era motoboy. Ia trabalhar e fazia a corrida normal do dia inteiro. Bebendo, usando droga. Aí, um desses dias, cedinho, usei droga e saí fazer uma corrida e senti uma sensação terrível de morte. Só quem já passou por um sentimento de morte sabe o que é isso. É terrível você pensar que você vai morrer. Então, aí eu vou... Tenho aquela sensação de que eu vou morrer. Tudo bem. Falei, eu vou embora. Me despedi da minha esposa. Porque pra mim, aquele dia era o último dia da minha vida. E eu desci embora. E eu lembrei. Que quando eu estava... Que eu ia na casa dos meus avós. Visitar eles. Eles não estavam assistindo uma programação que não era católica. Eles estavam assistindo uma programação católica. E eu lembrei naquela hora que eu estava sentindo um medo de morrer. Eu lembrei e falei. Peraí, eu vou ligar a televisão na Canção Nova. Que é uma outra rede de comunicação católica. E liguei a televisão. Estava começando um programa. E o padre começou a pregar sobre Nicodemos. João capítulo 3. Necessário vos é morrer e nascer de novo. E naquela hora eu fui visitado pela poderosa palavra de Deus. E nasceu no meu coração um grande desejo de mudar de vida. Por isso, você que está aqui. A tua doação. A tua contribuição. Pode salvar vidas. Por isso, nos ligue. Faça a tua doação. Faça aqui o teu pedido de oração. Amém? Sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela realiza milagres. Você que está com a sua Bíblia. Eu gostaria que você pegasse ela. Em 1 Coríntios capítulo 12. Do versículo 8 ao 10. 1 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12. Do versículo 8 ao 10. Essa palavra, ela pode mudar a minha e a tua história. A Sagrada Escritura, ela vai nos dizer. Três vezes roguei ao Senhor que apartasse de mim, mas Ele me disse, basta-te minha graça. Porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas. Para que habita em mim a força de Cristo. Eis, porque sinto alegria nas fraquezas. Nas afrontas. Nas necessidades. Nas perseguições. No profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Está aqui um homem chamado São Paulo. Que tinha tido uma experiência. Ele começa o capítulo 12. Dizendo assim. Que ele teve uma... Ele foi arrebatado até o terceiro céu. O povo de Israel, eles acreditavam assim. Que o primeiro céu, era o céu das nuvens. Que a gente vê aqui agora. O segundo céu, era o céu dos astros. As estrelas, o sol. Mas existia ali o terceiro céu. Que era o céu onde moravam os anjos. E Paulo foi elevado ao terceiro céu. Teve uma experiência mística. Uma experiência maravilhosa. Uma experiência profunda com Deus. Paulo era um místico. Que experimentou a glória de Deus. Quando o apóstolo São Paulo estava a caminho de Damasco. Todo mundo conhece aqui a história. Da experiência que Paulo teve com Jesus Cristo a caminho de Damasco. Você conhece uma pessoa nervosa? Braba? Ruim de lida? Sim ou não? Talvez você acorda cedo e vê ela todo dia no espelho. Uma pessoa que... Ela estoura fácil. O apóstolo São Paulo era assim. Era um homem brabo. Um homem nervoso. Ele tinha uma carta. Que permitia que ele matasse os cristãos. Aí, nessa experiência que ele teve com Deus. Deus Pai revelou para Santa Catarina de Sena. Que o apóstolo São Paulo. Quando ele teve essa experiência. Ele ficou três dias cego. Deus Pai revelou para Santa Catarina de Sena. Que o apóstolo Paulo foi levado diante de Jesus crucificado. Deus Pai pegou Paulo e levou ele diante de Jesus crucificado. E Paulo teve uma experiência com Jesus crucificado. Tanto que Paulo vai falar nas suas cartas. Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Porque Paulo era um homem que experimentou o Jesus crucificado. Aí, Paulo, naquela experiência maravilhosa e profunda com Deus. Onde ele tem a vida dele transformada. São Tomás de Aquino, ele vai dizer que todas as vezes. Que nós somos visitados por uma graça muito grande. Logo após, vem uma tentação. Vem uma dificuldade. E o apóstolo Paulo recebeu um presente de Deus. Um anjo que o esbofeteava. Ele tinha um espinho na carne. E agora, me diga uma coisa. Um homem que tinha experimentado a graça de Deus. Um homem que tinha méritos com Deus. Porque ele tinha largado tudo. Paulo era um homem que sofria. Um homem que passava por lutas. Passava por batalhas. Que tinha largado tudo para seguir Jesus. Por que Jesus não respondeu a oração de Paulo? Paulo pediu para Jesus. Três vezes. Deus, afasta-te de mim. Arranca de mim. Esse espinho na minha carne. E ele não foi atendido. Aí, o próprio São Tomás de Aquino. Ele vai ensinar o porquê que Paulo, ele não foi atendido. Porque assim, tudo na nossa vida, a Sagrada Escritura, ela vai dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo é tudo. Tudo é tudo. Eu lembro assim que, vou dar um testemunho para você do que aconteceu agora. Porque, Paulo, quando ele teve essa experiência, de fazer o seu, pedir o seu milagre e não ser atendido. Ele aceitou. Porque gera no nosso coração uma aceitação. Quando Deus não nos atende. Por que? São Tomás de Aquino, ele vai explicar para mim e para você. O porquê que muitas vezes, Deus não nos atende. Por quê? Muitas vezes, nós somos tentados a desistir. Tentados a desanimar. No meio da luta. Mas São Tomás de Aquino, ele vai dizer assim. Que o primeiro motivo que Deus, ele não nos atende. É porque o nosso amor, ele tem que ser provado. Qual que é o primeiro motivo? O nosso amor, ele tem que ser provado. Santo Afonso de Ligoro, ele começa um livro, dizendo assim. Toda santidade e toda perfeição, consiste em amar a Jesus Cristo. A santidade e a perfeição, consiste em amar a Jesus Cristo. Então, o nosso amor, ele tem que ser provado. Porque amar a Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo. Quando tudo vai bem, é fácil, não é? Mas quando vem a tribulação. Por isso, o nosso amor, ele tem que ser provado. O nosso amor, ele tem que ser provado. E falando em prova, eu lembro do tempo da escola. No tempo, você que sai nos acompanhando. Lembra quando você estudava. O professor passava a matéria. Aí, no dia da prova, o professor ficava em silêncio. Não é assim? Na hora da prova. E parece que na hora que nós estamos na prova, parece que Deus nos abandonou. É ou não é? Você já percebeu isso? Parece que no momento mais difícil. Cadê Jesus? Um dia, uma grande santa da igreja estava passando por uma tribulação. E quando passou aquela tribulação, ela foi para Jesus e falou, Jesus, onde é que você estava a hora que eu estava sofrendo? Eu estava dentro do teu coração vendo você lutar. E estava te aplaudindo pela tua luta. Então, o amor, ele precisa ser provado. E na hora da prova, é igual o professor. Que eu dei o exemplo aqui agora. O professor está em silêncio. Na hora da luta, Deus parece que some. Mas não. Ele está dentro do meu e do teu coração, vendo eu e você lutar. Vendo como eu e você somos guerreiros. Perceba para você ver. Que sempre, depois da luta, quando passa, vem aquele sentimento. De alegria no nosso coração. Dizendo, eu consegui. Porque a graça de Deus me alcançou. Segundo ponto que São Tomás da Aquino, ele vai dizer. É para refrear a nossa soberba. E nós somos pessoas soberbas, sim ou não? Você conhece alguma pessoa soberba, orgulhosa, sim ou não? Quando eu estava vindo, eu fui pregar ontem na cidade de Guarapuava. E quando eu estava indo, estragou o carro. Aí, eu parei, eu parei num posto para pegar uma água. E eu parei o carro. Quando eu voltei, fui bater na partida, cadê que funciona? E você sabe que eu vivo da providência divina. Nós vivemos da providência divina. É só carro novo que eu amo. Aí, a minha limusine estragou na metade do caminho. Fui bater, não funcionava. Grudou o motor de arranque. Agora, eu estou só no tranco. Vim de lá, desse jeito. Aí, eu parei o carro, tranquilo. E desci, comprei água. Quando eu voltei, toque, nada de funcionar. Falei, ué, mas o que aconteceu? Na hora, vem aquele, ainda mais aquelas pessoas que são, pessoas, é, que são explosivas. Você conhece alguém assim, sim ou não? Só nervosa? Vem aquele sentimento. Falei, meu Deus, eu não acredito. Aí, vem o inimigo. O mesmo que esbofeteava sal, Paulo. E falou, bem assim. Aí, o satanás chega do lado e fala, o que aconteceu aí? Aí, estragou o carro. E, ó, não converse com o inimigo. Já vou te dar um... Aí, ele parou do lado e falou, o que aconteceu? Eu falei, estragou o carro. Falei, está indo aonde? Aí, eu estou indo pregar lá em Guarapó, depois vou lá na TV evangelizar. Aí, ele, ó, que bom, hein? Quem te viu, quem te vê. Falei, você viu? Eu vou pregar na TV evangelizar. Nossa, mas o que aconteceu com o carro aí? Mas você não largou tudo. Aí, vem a tentação do inimigo. Quando você passa por uma prova, o inimigo vem tentar. Porque nós somos orgulhosos. Nós queremos que tudo dê certo. O inimigo vem começando a nos tentar. Falando para você. Ah, largue mão. Aí, o inimigo vem no teu ouvido e fala assim. Luciano, arruma o serviço. Você tem profissão, volte atrás. Aí, ele começa a nos tentar. A desanimar. A desistir. A voltar atrás. Porque somos pessoas soberbas. Que não querem depender de Deus. O soberbo, ele quer depender de si mesmo. Então, Deus permite a tentação e a batalha. Para que eu e você. Para que refreie a nossa soberba. Terceiro ponto. Para confundir o diabo. Todas as vezes que eu e você passamos por uma tentação. E a tentação, quando eu digo aqui. Eu não estou falando da área da sexualidade. Porque, geralmente, a gente pensa. Quando fala em tentação. Primeira coisa que vem. É a sexualidade. A gente tem essa. A gente liga uma coisa com a outra. Com tentação, com sexualidade. Mas, nem todas as tentações são na área da sexualidade. Muitas vezes, a tentação é na hora de desistir. Somos tentados a parar. A desanimar. Então. A terceiro ponto. É para confundir o inimigo. Porque o inimigo assalta eu e você. Mas, dentro de você. Eu, de mim e de você. Existe uma graça muito grande. Que faz eu e você perseverar. O inimigo é confundido. Porque ele nos assalta. Sando que vai nos derrotar. Mas, dentro de mim. Aquilo que o apóstolo Paulo falou. Eu gloria das minhas fraquezas. Para que habite em mim. A força de Cristo. Porque é na fraqueza que eu sou. Forte. Quarto ponto. Para treinar o soldado. Deus permite o sofrimento e a tentação na nossa vida. Para que nós seja treinado. E o exemplo que eu quero dar para você aqui agora. Desse treinamento. Dessa luta. É do grande rei Davi. Quando Davi foi. Foi lutar contra Golias. O rei falou para ele. Mas você é um. Passa de um menino. Ele falou. Não. Mas quando. Eu apacentava as ovelhas. Vinha um leão. Eu agarrava o leão pelo pescoço. Eu arrancava a ovelha da mão do leão. Da boca do leão. Então. Todas as vezes que você está passando pela luta. Todas as vezes que você está passando pela prova. Você está passando pelo treinamento. Perceba. Que você não desistiu até hoje. No meio da luta. Quantas vezes você foi assolado pela doença. Quantas vezes você foi assolado. Pelo adultério que visitou a tua casa. Mas você não desistiu. Porque você foi treinado dentro da tribulação. E aqui tem um ditado que fala. Aquilo que não mata engorda. É ou não é? Aquilo que não é capaz de nos matar. Deixa eu e você mais forte. Quantas lutas você já enfrentou. E você está de pé. É porque habita em você a graça de Deus. E eu quero convidar você a não desistir. A não desanimar. E o quinto ponto para nós terminar. E eu testemunhar a cura que eu recebi. De Jesus Cristo. Pelo Santíssimo Sacramento. É para mostrar. A nossa dignidade. O quinto ponto. Que Deus permite. O sofrimento. E não nos atende a nossa oração. Muitas vezes. É para aqui. Para mostrar. A nossa dignidade. Tem um ditado que diz assim. Ladrão. Não rouba. Banco. Sem dinheiro. Se o demônio está. Se preocupando com você. É sinal que você tem valor. É sinal que você é digno. Que você é um filho amado de Deus. Porque o demônio não vai perder tempo. Com quem não é nada. Se o demônio está assolando. Está assolando a tua casa. Está assolando a tua família. Quantas pessoas têm sofrido hoje. De ansiedade. Depressão. Quantos casamentos. Estão sendo destruídos. Por conta. Da ansiedade. Porque hoje as pessoas. Estão fugindo do sofrimento. As pessoas hoje. Não querem mais sofrer. Elas têm medo do sofrimento. E a palavra de Deus. Fala. Aquele que quiser vir após mim. Renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Depois que a gente. Entrega a nossa vida para Jesus. Jó vai dizer. A vida do homem. Sobre a terra. É uma batalha. E eu quero testemunhar para você agora. Uma coisa que aconteceu na minha vida. Há um tempo atrás. Então eu tive essa experiência com Jesus. Pela. Pela TV. E depois. Mesmo assim. Mesmo tendo tido aquela experiência. Infelizmente eu não conseguia parar de beber. Eu não conseguia parar de fumar. Aí a minha mãe. Estava acordando todo dia. Rezar o terço da misericórdia. Você que está passando por muita luta. Está aqui para você. Aqui uma arma. Acorde três horas da manhã. E comece a rezar o terço da misericórdia. Essa foi a arma que minha mãe usou. O inimigo não sabia. Enquanto ele estava assolando a minha vida. Tinha uma mãe com o joelho dobrado. Rezando. Pedindo. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós. E o do mundo inteiro. Ó sangue e água. Que jorrasse do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Tinha uma mãe com o joelho dobrado. Rezando. E a minha mãe começou a bater na porta do céu. E um dia eu liguei para a minha mãe. Porque eu não... Eu percebi que sozinho eu não conseguia mais. Sozinho eu não tinha mais jeito. Eu não conseguia. Você que possa estar assistindo. Que talvez tenha enfrentado vício. Talvez você passou pela TV agora. Passou pelo... Pelo... Pelo Facebook. Pelo YouTube. E você... Acionou aí. Está na TV evangelizar. Você está enfrentando vício. Pare de tentar sozinho. E deixe a graça de Deus alcançar você nesta hora, filho. Eu liguei para a minha mãe e falei. Mãe, eu não aguento mais. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de ajuda. Aí a minha mãe ligou para o John Ae. Do grupo de oração imaculada Conceição. Falou. Você pode ajudar o meu filho? Porque ele quer parar. Mas ele não consegue. Quantas vezes eu ligava a televisão de novo. E queria sentir aquilo de volta. E não sentia mais. Não conseguia mais. Aí... O John Ae falou assim. Olha, eu não vou poder ir lá na casa dele rezar. Porque nós estamos organizando um retiro. E... Nesse retiro... Vai acontecer muitas graças. Então, eu faço o seguinte. Traga ele nesse retiro. Que Deus vai mudar a vida dele. Aí a minha mãe ligou para mim e falou. Luciano. Lembra que você pediu ajuda? Eu falei. Lembro, mãe. Vai ter um retiro. Você não quer participar? Eu falei. Bom, agora eu já pedi ajuda mesmo. Então, eu vou ter que participar. E eu peguei e fui naquele retiro. Cheguei lá. Quem estava pregando era a irmã Zélia da Copiosa Redenção. Vocês conhecem ela? Sim ou não? Cheguei lá. Olhei para aquela freira. Quase que eu voltei embora para casa. Falei. Eu vou embora daqui. Porque eu comecei a passar mal. Quando eu olhei para ela. E eu falei para a minha mulher assim. Ela estava junto comigo. Minha esposa que eu amo. Maravilhosa. Ariane. Eu te amo, meu amor. Falei para ela assim. Vamos embora daqui. Ela falou. Agora você vai ficar. Falei. Fico. Porque mulher quando tem autoridade é outra coisa. Mulher quando tem autoridade. Rapaz do céu. Ela falou. Você vai ficar. Já não está mais aqui quem falou. Falei. Eu vou ficar. É aqui. Daqui eu não saio daqui. Ninguém me tira. E fiquei no retiro. Comecei a passar mal. Mas teve um momento do batismo no Espírito Santo. Foi uma alegria. Eu comecei a chorar. Meu Deus do céu. Aquela alegria. Voltei para casa. Cheio do Espírito Santo. Falei. Nunca mais. A minha vida mudou. Cheguei em casa. Eu tenho um irmão chamado Lucas Martins. Ele é cantor. Ele já esteve aqui na TV. Já cantando. Inclusive ele vai estar na noite de louvor de volta. E ele também bebia. Ele também usava droga. E eu cheguei em casa. Na casa da minha mãe. Alegre. Aquela alegria. No coração. Aquele desejo de ver as famílias sendo transformadas. Eu falei. Lucas. Você nunca mais vai ver eu usando droga. Você nunca mais vai ver eu bebendo. E ele ficou assim. Hã? Falei. É? Ele falou. Como assim? Falei. Jesus mudou a minha vida. Fui batizado no Espírito Santo. Ele falou. Meu Deus. Você está louco. Falei. Estou. E a loucura não passa. E ele. Eu vou junto. Ele falou. Eu vou junto. Falei. Vai junto. Falei. Então eu vou. Na hora. Ele parou de beber. Parou de fumar. Parou de usar droga. Começou a cantar na igreja. E começou o negócio. E aquela alegria. Eu fui confessar. Por isso. Você que faz muito tempo. Que não se confessa. Volta. Volta para os braços do pai. A confissão é algo maravilhoso. Eu fui confessar com o padre. Só que eu cheguei lá. O padre falou. Não vou poder dar a absorção do pecado. Falei. Crê em Deus pai. Misericórdia. Meus pecados. É muita coisa. O padre falou. Não dá filho. Falei. Por quê? Porque eu não era casado na igreja. Aí eu. Não era casado na igreja. Eu não podia comungar. O padre. Voltei embora bem assim. Meu Deus do céu. Aí o padre falou assim. Só tem uma condição. Se você viver a castidade com a tua esposa. Falei. Como é que é? É. Se você viver a castidade. Você pode comungar. Voltei embora. Falei para a mulher. Falei. Mulher do céu. O padre falou que. Para nós. Poder comungar. Vou ter que viver. Nós vamos ter que viver a castidade. Ela deu risada na minha cara. Falei. Vamos mulher. Vamos. Voltei no padre. Falei. Padre pode bater o martelo aí. Que deu certo. Nós vamos viver a castidade agora. A partir de agora. Vamos viver a castidade. Jovem que está aí. Viva a castidade que dá certo. Aí. Comecei a comungar. Todo dia. Pela manhã. Missa diária. Porque. Pense. Um cara que estava no mundão. Descobriu que Jesus está vivo na Eucaristia. Pelo amor de Deus. Eu queria saber. Era só de comungar. Eu ia na missa de manhã e de tarde. E também. Quando dava certo. Eu ia na missa na hora do almoço também. Porque eu queria comungar Jesus Cristo. Eu queria comungar o tão sublime sacramento. E foi. E o meu pai. Ele começou a dar esse testemunho. Onde que ele ia. Um dia meu pai deu o testemunho no bar. Tinha uma mulher lá que estava em adultério. Fazia 20 anos que aquela mulher. Ela estava em adultério. 20 anos que aquela mulher. Ela tinha um amante. E o meu pai deu o testemunho para ela no bar. Naquela hora. A mulher foi impactada pelo meu testemunho. Pelo testemunho da minha esposa. E de nós dois. Estava vivendo a castidade. E aquela mulher largou do amante dela. Hoje ela serva da renovação carismática católica. Através de um testemunho de castidade. E a vida foi indo. Aquela alegria. A vontade de evangelizar. Correndo para tudo quanto é lado. Dormindo com o morador de rua na rua. Minha mulher ligava. Você está onde? Ela achava que eu tinha recaído. Estava dormindo com o morador de rua na rua. Nossa. Era uma alegria. Tomando Coca-Cola com eles. E eu queria testemunhar. Porque muitos deles. Que estavam na rua. Eram pessoas que. Eu tinha usado droga junto com eles. Eram pessoas que. Eram da casa do menor junto comigo. Eram pessoas que eu conhecia. Então eu chegava. Eu queria dar o testemunho. E a vida foi passando. Aí veio o momento da prova. Vem o momento da luta. Vem o momento da dificuldade. Eu. Comecei a passar mal. Comecei. Ficar irritado. Eu fui diagnosticado pela psiquiatra. Com um transtorno mental. Uma estafa mental. E comecei a fazer um tratamento com um psiquiatra. Que durou dois anos e meio. Foi uma batalha profunda. Você que sabe o que eu estou falando. Você que vive uma crise de ansiedade. Você que está passando pela depressão. Eu sei o que você está sentindo. Porque eu já senti isso também. Mas eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma frase de Santo Afonso de Ligoro. Para dizer para você. Jesus no Santíssimo Sacramento. É médico e remédio. E eu passando por aquela prova. Por aquela luta. A minha mulher encontrou a irmã Zélia. Aí eu fui afastado da minha comunidade. Eu fui afastado do grupo de oração. Eu não pregava mais. Eu vivia sozinho. Nessa época. Eu e minha esposa. Como eu fiquei encostado. Recebendo benefício do governo. Meu salário diminuiu. Não tinha onde morar. Fui morar na casa de um de favor. Morar na casa de outro de favor. Morar na casa de outro. Fui morar na copiosa redenção de favor. As preiras acolheram nós lá para morar. Porque não tinha onde morar. E doente. Passando pela prova. Passando pela luta. Aí um dia. A minha esposa encontrou a irmã Zélia. E ela perguntou. Cadê o Luciano? Por que ele não está aqui? E a minha mulher falou. Irmã. Ele está doente. A irmã pegou aquelas. As medalhinhas. Pegou as medalhinhas. E falou. Coloque dentro do travesseiro dele. Que Nossa Senhora vai levantar ele de volta. E. Eu me emociono em falar isso que eu vou falar agora. Porque. Quando eu estava vivendo esse momento. Eu ficava muito triste. Porque eu não pregava mais o Evangelho. E eu amo pregar o Evangelho. Porque foi pela palavra de Deus. Que Deus mudou a minha vida. Foi pela pregação do Evangelho. Que Deus mudou a minha história. Então. Eu. Eu chorava. Porque. Eu lembro até um aniversário meu. Que eu falei para minha esposa. Olha. Eu não prego mais. Ela falou. Calma. E esposa. Que tem um marido. Que passa por luta. Não desista dele. Faça com a minha esposa. Não desanime dele. Continue. Persevere. E ela falou. Vai dar tudo certo amor. Falei. Tudo bem. Mas. Mas eu não via mais sair. Eu estava sendo tentado. Eu estava na prova. Eu estava na luta. Aí. Nossa senhora. Tinha falado através da irmã Zélia. Para minha mulher. Nossa senhora. Vai levantar ele de volta. Aí ia ter um retiro. Lá em Ponta Grossa. Eu não queria saber mais. De caminhar. Eu não queria saber mais nada. Porque eu estava desanimado. Eu estava na luta. Mas naquele dia. Uma força sobrenatural. Me levantou. E me levou naquele retiro. Era a Virgem Maria. Ela me levou naquele retiro. E no momento da adoração. Daqui a pouco. Nós vamos adorar o tão sublime sacramento. Nós vamos adorar Jesus Cristo. E vamos pedir a tua cura. Vamos pedir o teu milagre. Você que está passando pela luta. Pela droga. Pela depressão. Nós vamos orar por você. E teve o momento da adoração. E o pregador. Pediu para eu levantar. Falou. Luciano levanta. Porque Jesus quer falar com você. Eu levantei. Meio choroso. E ele falou assim. Não é o médico que vai curar você. Não é o remédio que vai curar você. Quem cura você agora. É o tão sublime sacramento. E tudo aquilo que Deus prometeu na tua vida. Ele vai começar a cumprir a partir do agora. E naquela hora. Eu me levantei curado. Na hora. Eu nunca mais tomei uma gota de remédio. Eu tomava remédio tarja preta. E sempre quando eu dou esse testemunho. Eu nunca incentivo as pessoas a fazerem isso. Você que toma remédio. Continua tomando teu remédio. Eu fui curado por uma graça. Sobrenatural. Do mesmo jeito que a doença veio. Ela foi embora. Eu fui curado por Jesus. Eu voltei na psiquiatra. Ela achou que eu estava ficando louco. Pense em eu falar na psiquiatra. Que Jesus curou eu. Eu cheguei na psiquiatra. Eu fui curado. Jesus me curou. Jesus me curou. Ela falou. Calma aí. Calma aí. Não é bem assim. Eu falei. Não. Pode me dar alta. Que Jesus me curou. Me curou. Me curou. Porque o remédio. Ele tem que ser tirado. De pouco a pouco. Mas eu não. Eu fui curado por Jesus Cristo. Ele mudou a minha vida. E hoje eu estou aqui na TV evangelizar. Para falar para você. Que tudo aquilo que Deus prometeu na tua vida. Ele vai cumprir. Mesmo que seja no meio da tribulação. Talvez. Vai demorar um pouco mais. Talvez não seja agora. Mas Deus vai cumprir aquilo que Ele falou na tua vida. Para alguns. Chegou o dia hoje. Eu que nunca. Eu imaginava. Que nunca mais eu ia pregar. Hoje eu estou aqui. Para dizer para você. Que eu sou um testemunho vivo. Da misericórdia de Deus. Da graça de Deus. Na minha vida. E hoje eu sou o cara mais feliz. Da face da terra. E eu queria convidar você. Que está aqui. E você que nos acompanha. A fechar os teus olhos agora. Fecha os teus olhos agora. Você que está passando pela luta. Você que está passando pela prova. Você que está aí na tua casa. Num desânimo. Que não consegue sair de casa mais. Eu quero convidar você. A pedir a misericórdia de Deus agora. Peça a graça de Deus sobre a tua vida. E você que sabe orar. Que está aqui. Já vai orando. Vai soltando a tua voz. E vai deixando a graça de Deus acontecer em nosso meio. E eu quero te pedir agora. Oh Pai. Pai Santo. Pai querido. Pai amado. O Deus que tem realizado milagres. Eu tenho visto a tua graça Senhor. Eu quero pedir que o Senhor visite os teus filhos agora. Que estão passando pela luta. Pessoas que estão afastadas da graça de Deus. Pessoas, famílias que estão sendo assoladas. Pela depressão. Pelo álcool. Pela droga. Que a tua graça agora resplandeça nessas vidas. Que as pessoas sejam alcançadas agora pela tua misericórdia Senhor. Você que está aí na tua casa. Dobre o teu joelho agora. E peça o teu milagre. Dobre o teu joelho agora. E peça a tua graça. Fala Jesus. Visita a minha casa com a tua graça. Eu necessito de um milagre Jesus. Dobre os teus joelhos agora. E peça que o Deus de misericórdia. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que visitou Paulo. O Deus que realiza milagres. E com essa canção agora. Que você possa ser visitado. Pela graça de Deus. Vai cantando essa canção junto vai. Fale pra ele. Tua graça me basta Senhor. Tua graça me basta. Deixa o céu ouvir a tua voz. Senhor. Tua graça me basta. Vai sendo visitado por esta graça. A graça que vem do alto. Tua graça me basta. Faça da tua casa agora um grande grupo de oração. Senhor. Tua graça me basta. Talvez a tua oração seja as lágrimas. Deixe as lágrimas rolar. As lágrimas de quem está sendo visitado. As lágrimas de quem está sendo visitado. Pela graça de Deus. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Senhor. Tua graça me basta. Senhor. A tua graça me basta. Vamos cantar mais uma vez. A tua graça me basta. Senhor. A tua graça me basta. Senhor. A tua graça me basta. Somente a tua graça nos basta. Senhor. A tua graça me basta. Mesmo com tantas dificuldades em nossas vidas. A sua graça me basta, estou devagar do seu amado Estou sobre sua proteção, Senhor Jesus Amém, amém, Senhor